Geralmente a pessoa que está abusando de algum tipo de medicação, ela começa também a sofrer os efeitos colaterais desse abuso. Então a pessoa quando ela se automedica, ela entende que ela pode de repente usar outras medicações para tentar compensar aquilo que a medicação daquela que ela está abusando está trazendo para ela. Então a gente chama isso de vício cruzado. Tem uma que aumenta a excitabilidade, a outra que faz a pessoa dormir e ela fica usando isso e cada vez mais isso dá uma tendência para a pessoa aumentando cada vez mais a dosagem de ambas. Porque aquela dosagem inicial para ela parece que já não faz efeito, né? Exatamente. E foi bem o que a Malu falou que acontecia com ela, né Malu? Quer dizer, aquela dose inicial parece que já não resolvia mais, né? Isso mesmo. E aí a gente começa a usar mais remédio e começa a interferir na vida, você não tem mais aquela sua personalidade, aí você se isola, junta com a confusão alimentar, né? Aí eu acho que o ponto de virada foi que um belo dia eu acordei, o quarto todo girava e você não faz nem a conexão com o remédio, você não sabe o que está acontecendo porque a gente estava conversando com o doutor, né? Alguns anos atrás não se falava em bem-estar, em praticar um esporte, alimentação saudável. Então era assim, o emagrecimento ficava por conta do remédio mesmo. Então eu não fazia atividade, não fazia nada. E aí eu vi que eu, poxa, eu acho que eu vou morrer. Começou a me dar um pânico. Nesse ponto de virada, assim, onde tudo realmente, o quarto girava, os meus amigos se afastaram de mim. Aí eu comecei a refazer esse caminho e entender que talvez aquela medicação, mesmo que tinha sido prescrita, não estava me fazendo bem. E aí eu comecei a parar. É, e acho que é importante a gente lembrar o quanto que essa conscientização, para muita gente, também não acontece tão fácil, né? Não, não acontece. E isso é um dos grandes problemas. Porque a pessoa, num primeiro momento, até para que ela possa tomar e abusar dessa medicação que ela está tomando, ela estava se sentindo muito bem. Às vezes, melhor ainda do que se sentiu nunca na vida. Então, a pessoa começa a tomar, a tomar, e aí, no primeiro momento, não aparecem as consequências do abuso. É só quando realmente se instala o vício. O que é o vício? O vício é a pessoa se descontrolar frente ao uso dessa medicação. Mesmo que esteja acontecendo um monte de coisas ruins em torno, produzidos por essa medicação, a pessoa continua tendo o refém dessa situação, ficar aprisionado nesse sentido. E as primeiras pessoas que, na realidade, começam a trazer essa crítica são os familiares, que percebem que aquela pessoa está se comportando de uma forma diferente do que estava. Você não é mais você, você não é do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. Então, é aí que, de novo, às vezes a família é muito importante para trazer esse dado de realidade. E a pessoa começa, então, a continuar usando e escondendo esse uso, né? Para que as pessoas parem de criticar e etc. Mas, na realidade, demora um pouco para a pessoa ter crítica. E aí